Você veio como um vento E como o vento me deixou Você veio como um vento E como o vento só por mim passou Você veio como um vento E como o vento me deixou Você veio como um vento E como o vento só por mim passou Sinta a brisa, sinta esse tempo bom Vejo as ondas do mar Um mafogueiro, um violão Um chimarrão Um reggae pra tocar Você veio como um vento E como o vento me deixou Você veio como um vento E como o vento só por mim passou Você veio como um vento E como o vento me deixou Você veio como um vento E como o vento só por mim passou Você veio como um vento Você veio como um vento E assim, você veio como um vento E não vai ver Você veio como um vento E você veio como um vento E o céu reflete nossa alma A lua calma o coração Reverte suas energias Cante comigo esta canção Você veio como o vento E como o vento me deixou Você veio como o vento E como o vento só por mim passou Você veio como o vento E como o vento me deixou Você veio como o vento E como o vento só por mim passou 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 Você veio como o vento só por mim passou E como o vento só por mim passou Obrigado.